Pâmela Bussolim, o Bolsonaro não quis se manifestar, acho até que é natural, né? Você vê em outras ocasiões, quem perde a eleição tende a se recolher. No entanto, talvez não se pronunciar com relação a quem ganhou, mas os apoiadores não deixam um pouco órfãos? Não, eu penso o seguinte, Paulo. O pronunciamento dele nesse momento, como a gente já está vendo, por exemplo, esses caminhoneiros parando e tudo mais, pode alarmar muito uma situação, né? Então, precisa ser feita de forma muito racional. Talvez se ele venha ali no calor da emoção, pode dizer alguma coisa ali que não seja tão feliz e prejudique muito o país. Então, o Bolsonaro, enquanto ele é um líder, né? Ele se consolidou um grande líder, ele fez uma maioria no Senado, ele fez uma maioria na Câmara, né? Então, essa oposição de que ele vai, com certeza, fazer parte, né? Por mais que ele não tenha cargo, por exemplo, tenho certeza que ele vai continuar sendo uma uma liderança aí muito citada, muito lembrada, é preciso fazer isso de forma muito racional. Então, eu penso que ele pode vir hoje, né? Fazer esse pronunciamento e a gente espera o quê do Bolsonaro? Eu penso o seguinte, claro que tem coisas, a gente sabe, né? Que foi uma eleição cheia de coisas estranhas, né? Que precisam sim ser questionadas, mas eu penso que o ideal é que a gente prevaleça questionando na forma jurídica, né? Por mais que o judiciário esteja muito esquisito também, né? O ideal é a gente tentar não prejudicar o Brasil, pensar, continuar pensando no Brasil acima de tudo. Então, eu penso que é o momento dele pesar tudo isso, olhar para tudo isso e depois vir realmente fazer um discurso dentro dos limites democráticos e tudo mais. Como ele sempre falou, né? Dentro das quatro linhas da Constituição, né? Então, tenho certeza que ele escolheu dar um tempo para vir com algo mais sensato, porque no calor da emoção ali, até o próprio povo, né? Como eu falei aqui na sexta-feira, talvez o próprio povo não vá aceitar um resultado diferente. E é o que a gente está vendo aí, algumas pessoas já não estão aceitando. Então, esse discurso dele é muito importante. A gente vai precisar prestar atenção aí no que vai acontecer. O Fernando Tupan, paralisações pelo Brasil, gente que não aceita o resultado das eleições. O site Metrópole trouxe uma reportagem hoje de manhã que o chefe lá, que foi nomeado pelas Forças Armadas, o coronel do Exército Marcelo Nogueira, disse que não tem problema algum, que ele acha ruim quando o sistema eletrônico, como o nosso, vira problema de crença, que a gente deve acreditar no sistema eletrônico. É uma reportagem que está lá no site Metrópole de hoje. Então, a justificativa para essas manifestações é aí? Olha, Paulo Caetano, isso me preocupa bastante, que é uma brecha para se tomar alguma posição. Eu não descarto nada do que possa vir a acontecer nos próximos dias, mas eu defendo que esse processo seja aceito e, infelizmente, vamos ter que aguentar a esquerda há quatro anos no poder, talvez mais quatro, não sei. O problema é que o Lula está com 77 anos, não sei se tem mais a força que tinha quando se elegeu a primeira vez em 2002. Então, vários fatores, a partir de agora, vão começar a acontecer. Essa derrota da direita pode ser uma vitória, pode ser que, a partir de agora, as forças se reagrupem e passem a combater a esquerda, como a esquerda combateu a direita nos últimos quatro anos, fora Bolsonaro, Bolsonaro a genocídio. Então, a direita vai encontrar um slogan para desgastar o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E nós vamos ter que aprender a viver com uma sociedade completamente dividida. Se não, o que vai acontecer? O Lula vai governar o Nordeste e o Jair Bolsonaro, o resto do país. É isso que a gente precisa pensar. A unidade é a nação transformar o Brasil realmente numa federação onde você possa, todo o Estado, todo o município possa impor as suas próprias regras e não ficar dependente do governo federal, como hoje acontece. Isso é ridículo. Tem leis que você precisa ser aprovado na sua cidade e você contraria o que o Estado Nacional deseja. Então, nós precisamos ter, diminuir a máquina do Estado, porque com o Lula, você pode ter certeza, Paulo Caetano, que vai engordar ainda mais e torcer para que algumas coisas aconteçam. Eu estou torcendo, hoje eu não estou vendo o Rigon na bancada aqui, estou torcendo que ele vá ser assessor de imprensa de Itaipu ou da UEM num futuro professor Jorge como reitor da UEM também. Vai ser muito bacana. Vamos ver o que a esquerda, os passos da esquerda vão dar. O Enio Verri chegar a ministro, Maringá vai ter um posicionamento diferente aí nos próximos anos, você pode ter certeza. A Glaise Hoffman vai ser ministra, eu acredito que possa voltar a casa civil onde ela esteve. daqui para frente é bola, bola, vamos dar bola, vamos acertar o que a gente precisa. E eu falo, gente, como nós temos aí na bancada o Kim, a Pamela e o Luiz Neto precisam tomar posicionamentos e mostrar que realmente são que não apenas ficarem discutindo posicionamentos aí, mas estarem unidos para derrubar a Força Vermelha a partir de 2010. Eu gostei do Força Vermelha. O Aguinaldo Vieira, o presidente sumiu, não quis falar com ninguém. Quero ouvir a tua opinião sobre isso e também sobre essas paralisações. Aqui tem gente no nosso chat aqui, inclusive dizendo que ali no G10 está tudo trancado. Parado. Antes, Paulo, se me permite a nossa audiência, não só aqui no Paraná, né? O Everson Silvino nos acompanhando, também o Celso Soares. E lá em Colíder, Mato Grosso, o Silvio Laércio nos acompanhando e dando as opiniões. É claro, o presidente estava bem chateado, não esperava que fosse esse o resultado. Ele vinha numa crescente, mesmo não acreditando nas pesquisas, vinha numa crescente. E, como dissemos aqui também, a coisa seria pouca diferença para um ou para outro. E achou melhor, talvez até pelo impulso que ele tem. Talvez se ele tivesse dado ontem alguma coletiva, poderia escapar ali uma palavra e, nesse momento, talvez não fosse o interessante. Pode ser que hoje ele faça um pronunciamento, talvez até um discurso escrito, para ser mais polido nas palavras. É o momento, né? O que tem que ser trabalhado agora é, como a Pâmela disse, da liderança do Bolsonaro. Se consegue manter isso, até um candidato foi preso e voltou a ser presidente. Então, talvez a carreira política do Bolsonaro não tenha sido extinta agora, e, principalmente, com a formação de um Senado e de uma Câmara com base bem maior dos seus aliados. Então, tem que trabalhar isso, né? Então, talvez uma fala impetuosa agora pode estragar todo esse futuro, né? E tem que ter um cenário político aí pela frente e é isso que deve ser pensado e de uma maneira mais clara e serena para terminar o mandato e, por que não, voltar. E eu acredito até com essa contrária do Senado e da Câmara mais favorável ao grupo do presidente Bolsonaro, e virou uma moda aqui, né? Daqui a pouco pode arrumar um impeachment aí para o presidente eleito Lula e, enfim, o Brasil virou uma festa, né? Então, tudo pode acontecer. Então, os próximos dias e anos poderão ser marcados aí por uma reviravolta realmente.